Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o Corpo, trazendo mais um vídeo. E, mano, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Eu vou mostrar pra vocês como que eu treino aqui nesse COD. Na real, eu não tô treinando muito nesse COD. Mas é o mesmo princípio dos outros. E eu já treinei algumas vezes aqui nesse. Então, eu vou mostrar pra vocês o que vocês vão fazer aqui, beleza? Primeira coisa que vocês vão fazer. Entrar numa sala privada, certo? Sala que tem só você. Aí você vai vir aqui, Game Setup. Não sei se o seu tá em inglês ou em português. Vai escolher o mapa. Eu recomendo vocês treinarem vários mapas diferentes. Porque normalmente quando você treina em um mapa só, você acaba ficando bom naquele mapa. E aí nos outros não, entendeu? A intenção desse vídeo é ajudar vocês a treinarem pro campeonato que vai acontecer agora sexta-feira. Fiquem atentos aí à solicitação de amizade. Porque provavelmente quando esse vídeo sair, eu já vou ter enviado os pedidos de amizade. Então, fiquem bem atentos. E cara, como os mapas não são definidos ainda no campeonato, a gente vai escolher na hora os mapas que a galera estiver querendo. Então, assim, é bom você treinar na maioria dos mapas, certo? Eu vou deixar no hackneyard aqui porque eu gosto. Aqui no modo vocês vão colocar contra todos. E aí a gente vem pras regras, beleza? Aqui tem duas formas de vocês fazerem esse treino. Eu tiro o limite de tempo aqui, ó. E eu coloco 100 pontos. E vou fazendo até os 100 pontos. Ou se não, quando eu tenho mais tempo pra treinar e eu quero treinar mais tempo, eu aumento isso aqui, ó. E eu deixo infinito. Deixo pontos infinitos. Eu vou matando até eu joar. Aí dá uns 300, 400, 500 pontos, entendeu? Então isso aqui vai do tempo que você tem. Eu recomendo, no mínimo, vocês fazerem 100 pontos por partida. Porque, assim, quando você vai acostumando, acaba que não demora. É tipo coisa de 15 minutos isso aqui, entendeu? Então eu vou deixar aqui nos 100 pontos. E tem outra coisa. Quem estiver treinando pro campeonato, faz 100 pontos em cada mapa. E aí você vai trocando de mapa, entendeu? Pega os mapas mais comuns, que a galera curte mais. E vai jogando nesses mapas. Nessa aba vocês vão mexer só nisso. Aqui na aba do time, vocês podem botar o radar ou tirar. Eu acho melhor vocês treinarem sem radar. Porque, querendo ou não, você fica melhor nos seus reflexos, né? Você não olha tanto pro minimapa. E eu não sei como é que vai ser isso aqui no torneio, né? A galera que vai decidir se quer radar ou não. Então, melhor você treinar 100, porque se pôr, você tá na vantagem. E é basicamente isso. Aí depois você vai vir aqui nos bots. Vai colocar 10 bots no fácil, no recruta. Por quê? Como você tá treinando a mira, não interessa muito se o cara tá atirando em você ou não. Você só quer acertar ele e pronto. Então é melhor você treinar no recruta. No mais fácil que tem. Se você quiser, você pode vir aqui nas regras e apertar o Options. E aí ele vai criar um modo. E sempre que você clicar lá, vai voltar pra essas configurações aqui, beleza? Então, beleza. Você tá com sua partida criada. Tem um monte de bot, ó. E aí você vai jogando. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Quanto mais você jogar, melhor. E eu recomendo outra coisa. Que é o seguinte. Galera que vai participar do campeonato. Tenta jogar com mais de uma sniper, certo? Tenta treinar com várias snipers, mas evita ficar trocando no meio da partida. Por exemplo, esse mapa aqui você vai jogar de car. E aí você treina com a car. Beleza. Jogou de car, jogou de car. Aí no outro mapa, se for trocar de mapa, aí beleza. Você pega outro sniper. Aí você pega a X. Então, vai fazendo essa rotação. Porque lá no campeonato a gente vai escolher as armas, entendeu? A gente vai escolher quais que vão ser permitidas, quais que não vão ser permitidas. Se algum round vai jogar todo mundo com a mesma arma. Então, assim, é bom você tá preparado com todas as armas, certo? Mas aí, relacionado ao treinamento, dependendo do mapa que você escolher, você pode aumentar ou diminuir o número de bots. Mas, esse mapa aqui, por exemplo, como ele é um pouquinho maior, acho que eu colocaria mais um ou dois bots nele, entendeu? E aí, como que funciona o treinamento? Cara, você tem que tentar focar em duas coisas. Uma coisa de extrema importância é a movimentação. Movimentação, ó, pelo mapa. Não tipo, ah, tô indo do ponto A pro ponto B. Mas, tipo, deslizar, correr pro lado. É, tipo, você ser difícil de acertar. Esse tipo de movimentação. Você deslizar, você virar pro lado, ó. Fazer esses movimentos assim, ó. Isso aí depende do seu domínio, da sua sensibilidade. Normalmente, quando você domina a sensibilidade, você consegue se mover melhor pelo mapa, certo? Mas, então, vocês vão focar nisso, na movimentação. E outra coisa que vocês vão focar... Isso é meio básico, né, de tutorial de sniper. Mas é o seguinte, vocês têm que focar em centralização. É uma dica muito importante que eu dou aqui pra vocês. Como assim centralização? Antes de você atirar, você tem que estar com o cara no centro da sua tela, certo? Se ele não estiver exatamente no meio, ele tem que estar bem próximo. Então, ó, antes de eu atirar, eu coloco o cara no meio. Depois eu atiro, ó. Antes de eu atirar, coloco o cara no meio. Toda vez vocês vão fazer isso. Quanto mais você for bom nisso aqui, melhor você vai ser de sniper, entendeu? Essa é a regra básica. Então, treinem a sua movimentação e treinem a centralização, entendeu? E aí vocês vão ficar assim, fazendo essas partidas. Cara, treina ali no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma hora por dia. Se der, né? Às vezes é o tempo que você tem pra jogar. Mas se você quiser participar do campeonato, é melhor você ficar treinando do que você ficar jogando aleatório e morrendo, sabe? Muito melhor. Você gasta uma hora de jogatina treinando do que jogando normal, sabe? Então, essa é a sala de treino. Essa é a forma que vocês treinam. Se você quiser treinar com outros players, eu recomendo também. É ótimo. É ótimo. Inclusive, lá no Discord do canal, tem um link aí na descrição. A galera tá todo mundo treinando junta. Então, entra lá no Discord. É só clicar no link. Os caras direto lá estão tirando x1. Estão marcando sala de treino. E aí você fala lá, ô, bora treinar e tal. Você vai achar um monte de gente que quer treinar também. Então, tá muito legal esse servidor. Sério, vocês têm que entrar lá. Tá uma maravilha, velho. Tá bem feitinho. Quero agradecer aí ao Rex, moderador do servidor, que arrumou o negócio todinho. Então, gente, era isso que eu tinha pra falar. Façam esses dois treinamentos, movimentação e centralização, que vocês vão se dar bem no campeonato, certo? Essas duas coisas aí são essenciais. Então, tamo junto. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se te ajudou, dá um like. Comenta aí se você tem outra forma de treino também. E é nóis. Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.